Muito boa tarde, amigos da Rádio e TV Liberal. Estamos aqui na Mostra Guaporé, nesta tarde de sexta-feira. Aqui estão os corredores movimentados, muitas caravanas de tantos outros municípios. Estamos aqui no estande do Ciclobe, com o gerente Ciclobe Guaporé, Sr. Evandro Guizzi. Evandro, é um prazer em ouvir-o na Rádio e TV Liberal. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio Ciro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio e TV Liberal. Também é um prazer estar aqui na Mostra Guaporé, na vigésima edição da Mostra Guaporé, né, Cláudio Ciro? Onde a gente traz para a Mostra o Ciclobe, uma instituição financeira com mais de 34 anos aqui na nossa regional. Onde a gente está situado na cidade há mais de 13 anos, Cláudio Ciro, com mais de 1.300 associados. Nossa pedida aqui é um convite, né, para quem nos estiver assistindo, visitar o estande, visitar as pessoas que estão aqui, os nossos colaboradores, a equipe do Ciclobe. O Ciclobe veio para trazer justiça financeira, atender bem o associado e também fazer com que as pessoas se sintam mais tranquilas em relação à instituição financeira. Cláudio Ciro é muito bom quando a gente está aqui no estande aqui e as pessoas olham, é legal, você trabalha no Ciclobe, e mostrar o tamanho do Ciclobe, né, Cláudio Ciro? Porque hoje o Ciclobe no Brasil é a maior instituição financeira do Brasil, número de agências, são mais de 4.500 agências, né. Então isso nos deixa num patamar muito feliz, né, que a gente consegue entregar além de um bom trabalho, uma segurança, consegue entregar também muito prestígio para o associado e também uma bela equipe que possa também fazer os seus negócios com nós. Abrir uma conta, poupança, investir seu dinheiro, aplicação, enfim, linhas de crédito com taxas muito boas. A gente acredita muito na população laporense e está tentando aqui fazer com que o Ciclobe apareça cada vez mais. E lançado, teremos em outubro, é oficial, a nossa feira agropecuária. É, agora às duas e meia a Expo Agro, né, vamos participar agora da... Na verdade é um encontro agora com as pessoas para divulgar um pouquinho mais como vai ser os moldes dessa Expo Agro, né. Também dizer que o Ciclobe também está muito focado no agro e é bem importante essa feira para nós também poder tentar participar também. Abraço, sucesso, Ciclobe. Até nós. Tchau, tchau.